E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui reagir a mais um trecho do Mind Game, podcast do Lebron James e do J.J. Raddick. Nesse trecho, os dois falam sobre um fator que, muitas vezes, no playoff, é subestimado, muitas vezes é desconsiderado, só que é um fator determinante, que é o fator sorte, o fator sorte. Vamos ver o que os dois têm para falar sobre isso, sobre essa questão da sorte nos playoffs. Antes, peço para que você deixe seu like no vídeo, que é importante, se inscreva no canal, e para quem quiser assistir o episódio completo, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Vamos embora! Um, what's your perspective on luck in the playoffs? Needed. Give me an example. The biggest example of, like, luck in the post? In your experience. Oh, in my experience. Uh, trying to think of my championship runs. I mean, I was on the team, that's the luck, right? Bom, é, não deixa de ser uma sorte, né? O fato de você ter um LeBron no seu time é, 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 é sorte, é uma sorte, pô, uma grande sorte. Ele não mentiu, não mentiu. Hi, hi, hi. I can't think off the top of my head. But no, no, seriously, like, like, you know, you could be a great team, but you need a little luck. You need the ball to bounce your way sometimes, you know? You need a, you know, a certain player on the opposing team getting foul trouble, you know? It's just, I don't know. I mean, off the top of my head, I started to think of, like, what, what, unfortunately, what happened with Kawhi, with the Zaza Pachulia thing. É, esse aí é um bom exemplo, né? Esse aí é um bom exemplo. Às vezes a sorte, ela tá ligada ao azar do seu adversário, né? Esse exemplo do LeBron, é um baita exemplo. O Kawhi, na série entre Spurs e Golden State, lá em 2017, 2017, o Kawhi, ele machucou num lance ali com o Zaza Pachulia e aquilo, aquilo mudou, mudou totalmente a série. Na época, eu não tinha um canal, eu não, eu não trabalhava cobrindo a NBA, nem nada do tipo, eu só era um fã casual. E a impressão que eu tinha, porque naquela temporada eu assisti muito, assisti demais o San Antônio, inclusive é um time que eu tenho uma identificação muito forte, eu já falei algumas vezes que se eu não torcesse pro Thunder, provavelmente eu torceria pro San Antônio, por causa de toda a cultura do Spurs e tudo mais. A sensação que eu tinha na época era de que o Spurs era mais time do que aquele Golden State. Não em termos de peças, porque aquele Golden State, pelo amor de Deus, Curry, Green, Klee e Duran. Inacreditável. Mas basquete jogado, eu via o Spurs sendo melhor. Depois se provou que não, sim, o Warriors entregou um nível de atuação simplesmente inacreditável, mas pra aquela série eu via o Spurs melhor. Só que quando o Kawhi machuca e não volta mais pra série, não volta mais pros playoffs, tudo muda. A dinâmica da série mudou. E a história, ela poderia ter sido diferente se o Kawhi não tivesse se machucado. Talvez, com o Kawhi, o Spurs teria vencido o Golden State e chegado nas finais. E aí teríamos mais um embate entre Kawhi e Lebron. Entre Spurs e Lebron. E aquele Spurs... Eu acho que o Spurs poderia ter ganhado aquele título. Entende? Então, esse exemplo do Lebron é um bom exemplo. A sorte, às vezes, ela tá ligada ao azar do adversário. Outro exemplo. Envolvendo o Kawhi também, mas aí, dessa vez, ele foi beneficiado pelo azar do outro. Às finais de 2019. Se Duran e Klay não tivessem se machucado, provavelmente o Golden State teria ganhado do Toronto. Só que o Raptors deu a sorte do Warriors ter tido o azar de perder os dois. E aí, o Toronto foi campeão. Não tirando o mérito do Toronto. Mas não dá pra não atribuir a vitória, o triunfo do Toronto, às lesões do Duran e do Klay. Então, é isso. A sorte, ela também tá ligada ao azar do adversário. Esse ponto é... Foi um bom ponto que o Lebron levantou. Mas, you know, the Spurs was... They were good. They were fucking good. And they were handling the shit out of Golden State up until that point. I think they were maybe up... I can't... I don't know off the top of my head. We can always look it up. They were up 17. Yeah. You know, and they were very fucking good. And, you know, you get Kawhi go down with the ankle, and it's like, oh, shit, the whole thing changes. It's, you know... Like, I don't know off the top of my head as far as, you know, my experience, but... Look... You want to say it's all the way you need... Yes, you need it. You need some luck, for sure. You definitely do. I think it goes back to where we kind of started this with the one play. Where... A lucky bounce. An unlucky bounce. A call. A guy reacting to something. 2016. Yeah. An injury. Right. A play. A moment. A moment. Yeah, for sure. And it's not... I think luck maybe is the wrong word. It's not. But it's like an inflection point, almost, of, like, someone gets hurt. That can change the trajectory of what's to come. I mean, you look at it, what is it, the 0-1? Lakers-Kings. I think that was game five or six, maybe. And they get the tip out to Big Shot Bob. Yeah. Like... I think Kobe missed a float. Over Doug Christie, I think. And then Shaq gets the tip out. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, he's driving. Lottie. Yeah, exactly. Tipped it out. Right to Big... Yeah, right to Robert Orte. Like, if you clean glass on that, that's the game. Yeah. And it's like... How many times a ball gets batted right into one of the biggest clutch players in NBA history at the top of the key and he just... At the end of the game. Bang, bang. That's some luck. There's some luck to that. There's some luck to that. Complete transparency. We actually got up and sat back down. É, o LeBron, ele não tinha lembrado de nenhum lance de sorte envolvendo a... Envolvendo ele, envolvendo a trajetória dele, mas teve um lance. Teve um lance, sim. Que envolveu sorte e eles vão falar agora, né? Eles não tinham se lembrado no primeiro momento, mas eles voltaram. Tanto que o DJ fala, gente, ó, estamos aqui sentados de novo e porque nos lembramos de um lance e não poderíamos deixar de falar. Então rolou, sim, um lance envolvendo o LeBron. E sobre esse lance aí que eles mostraram, né, Lakers e Kings, você vê ali, né, cara? Uma disputa de bola, a bola, o cheque tá ali na disputa, a bola acaba sobrando com o Robert Horney ali no perímetro, um cara que sempre foi clutch, sempre foi decisivo e a bola parou na mão dele com ele tendo, assim, uma visão limpa pro arremesso, sabe? Isso é sorte, cara. Isso é sorte. Não tem como. Você precisa ter um pouquinho de sorte pra ser campeão, pra triunfar. Não tem como. Fator sorte é um fator. Agora vamos ver aqui qual que é esse lance de sorte envolvendo a trajetória do LeBron nos playoffs. E assim, eu não acredito que o LeBron não lembrou desse lance logo de primeira. Eu não acredito, porque quando o JJ perguntou, quando eu tava assistindo a primeira vez e tudo, eu já assisti esse episódio, tá, gente? Eu já assisti. Quando eu tava assistindo pela primeira vez, quando o JJ perguntou sobre esse lance de sorte, esse lance que eles vão falar agora foi, já veio na minha cabeça na hora. Então eu não acredito que o LeBron não lembrou, mas depois aí eles lembraram e vão falar. Bora. A bola de três do Ray Allen no jogo seis entre Miami e Spurs. Esse aqui é um lance total de sorte. Total de sorte. E por quê? Por quê? Primeiro, a sorte que o Miami Heat deu do Popovic não ter colocado o Tim Duncan aqui. Você tá vendo? Aqui, ó. Tim Duncan não tá em quadra. Tim Duncan não tá em quadra. Então aqui já é a primeira sorte. Porque o Miami deu sorte do Popovic ter cometido esse erro, que pra mim foi um dos grandes erros do Popovic. na carreira dele, não ter colocado o Tim Duncan aqui, ter deixado o Tim Duncan no banco. Então, já começou aqui. E a outra sorte foi, nessa bola, ter, de alguma forma, parado na mão de um dos melhores arremessadores da história aqui no corner. E aí também tem a sorte dele ter matado a bola. A sorte, e obviamente, a sorte aliada ao talento absurdo do Ray Allen. Mas tô falando demais. Vamos ver o lance aqui. Pra quem nunca viu esse lance, olha o quão absurdo é esse lance. Olha o quão absurdo é essa bola que o Ray Allen matou no final do jogo 6. Miami Spurs. Clima absurdo. Olha esse lance, cara. Coisa incrível. Sequência de eventos aqui. Sim. Que levou a isso. Sim. Não, desculpa. Eu tenho que parar. Olha aqui, ó. Olha como esse rebote para limpo na mão do Chris Bosh. Era para o Tim Duncan estar aqui contestando. Entende? Por isso que eu falo que o Tim Duncan tinha que estar aqui. E foi uma sorte do Hit o Tim Duncan não estar em quadra. O Tim Duncan não ia deixar o Chris Bosh pegar esse rebote tão limpo. Não ia deixar. Olha essa bola, cara. Olha a bola que o Ray Allen mata. Não. Olha isso aí, cara. Ó. LeBron erra o arremesso. Rebote limpo para o Chris Bosh. Ray Allen vai andando para trás. Ele não pisa na linha. Ele não pisa na linha. E olha essa bola. Nossa senhora. Que isso, cara. Que isso. Coisa bizarra. Coisa inacreditável. Que lance. Que lance. E tem muita sorte envolvida aqui. Tem muita sorte envolvida aqui. Porque Pop had took Timmy D out. E eu acho que porque eu estava tentando mudar tudo. Porque nós precisamos de 3's. Nós precisamos de 3's. Então tudo estava em terreno. Eu tinha literalmente feito 1 3 before that. E nós assisti-se o Rio que já!" O que nós cursamos? se Timmy D's on the floor, does he clean glass? He's cleaned glass a lot in his career. But Bosch is able to get the rebound over Manu. Manu kind of falls down a little bit. He's kind of on the back. He cleans glass and then Ray backpedals. Doesn't even look at the line. What if he steps on the line? Backpedaling. What if he steps on the baseline? What if his toes on the line? What if his toes on the line? There's a lot of preparation because I watch Ray do that every day. prep like that, but I believe there's some luck to that too. The thing I always think about that play, and this is going to sound weird and it's going to make me look bad. It will. But I will take it. Manu was such a fucking psychotic competitor. I think about him going for that rebound. If I was in that situation and saw the ball bounce, and this is not revisionist history. I'm just being honest with you. And I'm guarding Ray Allen. I'm staying at home. But Manu is Manu. He wants that rebound to close the game. He wanted to tip it out. He wanted to close the game out. Win the championship. Like, I'm not knocking what he did. No, no, for sure. Yeah. And had he not fallen, it wouldn't even matter. Right. But he's such a... It's that God is saying and it's true. Is it inconsistency Espero se o Dinoble não tivesse subido para disputar o rebote, talvez ele tivesse condições de contestar melhor esse arremesso do Ray Allen. The fact that Manu ele só foi pro rebote porque ele é um competidor psicótico, porque ele queria ganhar o jogo de qualquer jeito. Mas se ele não tivesse ido pro rebote, realmente ele poderia ter contestado melhor o Ray Allen. Tanto que ele cai aqui, né? Ele cai no chão. Isso é verdade, cara. Eu nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado. Eu sempre reparei muito mais na ausência do Tim Duncan do que nessa questão do Ginobili. Mas faz total sentido o que o JJ falou. Total sentido. Então é isso. Então é isso. JJ Redick fechando, falando que era soft. Que isso, que isso. Não era soft não, pô. Não era soft não, JJ. Era um baita jogador, hein? Baita jogador. Mas vou falar. Prefiro ele analista, podcaster do que como jogador. Ele era foda como jogador. Mas como podcaster e analista, ele é muito bom. Muito bom. Hoje é o meu favorito, tá? Hoje é o meu analista, o meu comentarista favorito de longe. De longe. Adoro o JJ Redick. Mas é isso, gente. É isso. Interessante, né? Ver os caras falando sobre esse fator sorte, que é algo que muitas vezes não é muito considerado, né? Muitas vezes a gente não leva em consideração que por mais bom que o seu time seja, por mais dominante e tudo, você precisa de um pouco de sorte. Você precisa de um pouco de sorte. Vamos lá. Um outro exemplo que me veio aqui. Quando o Bucks é campeão, o Bucks deu a sorte do Iannis não ter precisado ficar de fora por tanto tempo assim. Porque o Iannis, ele teve uma hiperextensão no joelho. O normal seria ele sair dos playoffs. Só que por sorte, ele não precisou. Seguiu jogando e fez o que fez. Então, o fator sorte, cara, é um fator. A sorte é um fator que tem que ser levado, sim, em consideração. Claro que não dá pra gente prever quando que a sorte vai brilhar pra alguém. Mas é algo que tá presente. Que tá presente na trajetória da maioria dos campeões. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas é isso, gente. O que você acha sobre essa questão do fator sorte? Qual um outro lance de sorte que você se lembra aí que rolou no playoff? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E nos vemos no próximo vídeo, turma. Tchau, tchau.